Aqui a gente está no 85 Sul e na roça do seu gordo aqui, seu Francisco Gordo, né? Aqui no Travessão do 85, lote do Chico Garrafa. Aqui a gente veio fazer uma diagnose visual no cacau do seu gordo aqui e a gente identificou os possíveis problemas através do visual da folha, tá? Diagnóstico da folha. Mas tratando cedo igual o seu gordo está tratando aqui, né? A gente vai obter uma resposta bem rápida. O que vai acontecer? Nós topamos aqui uma deficiência de zinco, magnésio nessa roça de cacau, uma deficiência de ferro e algumas outras deficiências de micronutrientes. Isso vai ser corrigido através do Fertipeixe. A deficiência de fósforo, a gente fez uma outra indicação para ele, não é o Fertipeixe que vai estar corrigindo 100% dessa deficiência, tá? Sem contar também uma deficiência na questão do pH da terra, que também está ácido e a gente identificou isso juntamente com ele, mostrando todos os pontos certinhos para ele, não foi, seu Francisco? Olha aí pessoal, fazendo um vídeo aqui, vou mostrar para vocês o resultado aí, do batente, do Fertipeixe e do Baxol, viu? Cacau aqui com um ano. Olha as frutas aí, lançamento de fruta. Olha como é que está a folhagem desse cacau, o tamanho dessas folhas. Olha só, produzindo aí o cacau. Como vocês podem ver, tudo igual. Como vocês podem ver, como é que está bonito, a folhagem desse cacau aí. Lançando folha nova agora, no verãozão. A terra aqui está seca igual língua de papagaio. Olha aí, birração nova aí, como vocês podem ver. E aí pessoal, dá uma passadinha lá com o nosso amigo Carlinho. Carlinho do adubo, dá uma passada com ele lá que vocês vão. Ele vai orientar aí a você comprar aí o adubo certo para a sua roça. Cima do pedido. Olha aí o lançamento de folha nova. O cacauzão aqui está aí bonito. Está vendo só? O cacauzão aqui está aí. O cacauzão aqui está aí. O cacauzão aqui está aí.